Militares desconfiaram dos ocupantes de um veículo em atitude suspeita no bairro Vila Nova, em Mantena. O condutor tentou despistar, mudando de percurso, mas durante o patrulhamento os homens de 26 e 33 anos foram abordados. A Alessandra Garcia vai completar o resultado, a informação completa. Onde é que chegou isso aí, Alessandra? É, Nico, chegou na cadeia. Aliás, direto para a cadeia, né? As apreensões e as prisões foram hoje pela manhã e, de acordo com a polícia, as pessoas que estavam na caminhonete, elas tiveram ali umas atitudes suspeitas, demonstraram muito nervosismo no momento em que viram, avistaram ali os militares durante esse patrulhamento. A polícia, então, fez a abordagem com esses homens, não encontrou nada de ilícito, mas dentro do veículo, onde eles estavam, a polícia encontrou ali, camuflado no console, ali, de uma forma mais escondidinha, três revólveres e munições. Final da história, tudo encaminhado para a delegacia. Tanto esses materiais, quanto esses homens, né? Motorista e passageiros. Agora vai todo mundo passar o carnaval lá, unidos da delegacia, Nico. É com você. É, aí, aí não dá para mexer com esse blocão aí, eu estou fora dele, viu, Alessandra? É, vai sambar na chapa quente. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.